Boa tarde, meus amores. Tudo bom? O beijinho da tia Camila. Vamos começar a nossa aulinha. E a aulinha de hoje é uma aulinha bem divertida. São brincadeiras de antigamente, né? Que eu tenho certeza que são brincadeiras ambientais, né? Dos nossos tempos, o tempo de vocês, não é isso? Vamos começar. Bem, a nossa brincadeira é jogar amarelinha. É uma brincadeira muito fácil. Uma brincadeira que a gente precisa de concentração, de paciência. Eu sei que vocês estão tendo paciência, né? Então, vamos lá. E a Camila vai mostrar o videozinho, tá? Pra vocês, eu vou explicar. Mas quem nunca jogou amarelinha, pede ajuda a mamãe, a vovó, a titia, não é isso? Todo mundo tem certeza que já brincou da amarelinha. Então, agora é a nossa vez de brincar da amarelinha, tá? Vamos brincar com a tia Camila. Tá bom? Deixa eu só sumir um pouquinho aqui. Tia Camila vai sumir um pouquinho. Opa! Isso! E eu vou colocar bem grande. Agora, amarelinha. Eu quero que vocês acompanhem, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume do som. Isso! A brincadeira. Então, a brincadeira é terra, né? E o sinal, o céu. Muita gente brinca assim, muita gente não coloca nome, só coloca os números. Não é isso? Então, preste atenção que vai começar a nossa brincadeira, tá? Aqui, opa! Espera aí. Isso! Vamos lá. Essa é a brincadeira, ó. Um pezinho. Na amarelinha, você não pode pisar na linha. Você tem que jogar a pedra no número que você caiu. Se você jogar a pedra na linha, ainda tá valendo. Mas se você pisar, você passa a pedra a vez pro outro. Tá vendo? Essa brincadeira é muito legal. Tem vários tipos diferentes de brincar. Tem daquela forma. Tem dessa forma aí, ó. E pode brincar também. Não precisa. É, ah, quem tá vendo? Não tem um giz. Né? Não pode se ver com um giz. Não fique à disposição. Vai ter que jogar a pedrinha primeiro no número. E daí, depois, vai ter que ir pulando. E não pode pisar onde tem a pedra. A amarelinha, ela sempre começa na Terra e termina no Céu. Vou passar mais uma vez pra vocês verem, tá? O videozinho. Tá? Como é a amarelinha, mas é muito fácil, né? Vamos lá. Mais uma vez, tá? O vídeo. Na amarelinha, você não pode pisar na linha. Você tem que jogar a pedra no número que você caiu. Se você jogar a pedra na linha, ainda tá valendo. Mas se você pisar, você passa a pedra a vez pro outro. Essa brincadeira é muito legal. Tem vários tipos diferentes de brincar. Não precisa fazer até o 10, não, tá? Ela fez até o 5. Foi bem legal. Vai ter que jogar a pedrinha primeiro no número. E daí, depois, vai ter que ir pulando. E não pode pisar onde tem a pedra. Amarelinha, ela sempre começa na Terra e termina no Céu. Isso. Essa é a nossa aulinha, né? A nossa aulinha. Deixa eu só ter a Camila aqui. Camila, cadê a senhora? Olha eu aqui, tá? Essa é a nossa aulinha. Nossa aulinha de Educação Física é a amarelinha. Como tem que a Camila falou. Não precisa colocar até o número 10, né? Pode ser até o número 5, tá? Mas tem que ter o início, né? E o fim. Tá bom, meus amores? Agora, por favor, faça um joguinho da amarelinha, tá? Chama a mamãe. Chama o irmão. Chama o vizinho. O primo. A prima. A tia. A avó. Chama todo mundo. Que tenho certeza. Deixa eu contar um segredo. Todo mundo já brincou da amarelinha, tá bom? Ó. Beijo, beijo, beijo. Fique com Deus. Que o Papai do Céu abençoe vocês e a família de vocês, tá bom? Tô esperando, né? Daqui a pouquinho eu tô ligando a nossa videoconferência, tá bom? Mas eu quero o vídeo, tá? Tchau!